Esse é o da Cris, esse é o da Cris, é muito, muito, muito legal, porque, pode falar de novo. E o telefone do espaço é o 2656-257. Ok, então é isso. Cris, nós temos cinco minutos e eu gostaria que você falasse, não sei se você consegue falar rápido, mas a respeito desses tratamentos alternativos, como é o caso do Marcelo Rezende, ele foi só para o alternativo e abandonou a medicina tradicional. Você acredita que deva fazer isso ou não? Tem que ser complementar mesmo. Tem casos que a gente realmente não recomenda o abandono, a gente não pode interferir em determinados tratamentos, que realmente correm um risco de morte. Mas existem tratamentos mais tranquilos, vamos dizer assim, que não sejam tão agudos, que você, quanto mais medicação você toma, piora o seu quadro. De uma certa forma, você acaba acarretando problemas em outros órgãos. Resolve de um lado e prejudica do outro. Então, nesses casos aí, eu entro com o abandono desse tipo de medicação. Então, vamos supor, uma enxaqueca. Uma enxaqueca que hoje é muito comum, todo mundo tem uma dor de cabeça, que dura dois, três dias, você já acorda com aquela dor de cabeça. Na acupuntura, a gente fazendo um tratamento de umas três, quatro sessões, vai diminuir cada vez mais a frequência da dor de cabeça. Então, assim, pra que você vai ficar tomando tanta medicação que atrapalha o estômago, rins, fígado, e vai prejudicando? Então, assim, quando a gente faz um tratamento de terapia complementar, por isso que eu faço todo um trabalho, eu tento entender qual que é o real problema. Entendi. E, assim, se você está fazendo algum tipo de tratamento, eu vou entender que tipo de tratamento. Mas eu, dificilmente eu vou interferir nesse tratamento. A gente vai entrar como complementar mesmo. Como complementar. Isso. No caso dele, foi quimioterapia. Não existe algum método que é tão eficaz na sua visão? Ele seria uma complementação mesmo. Complementação. Isso. Facilitaria o processo dos resultados, dos efeitos da quimioterapia. Os enjôos, aquele mal estar com a acupuntura, ela iria ajudar muito a pessoa a enfrentar esse problema. Tem alguma acupuntura que previne, por exemplo, células cancerígenas? Quando nós nascemos, nós já nascemos com uma deficiência de 20% nas nossas células em relação ao câncer. Então, assim, tudo vai dependendo de como você vai trabalhar aí a sua alimentação, durante a sua vida, como que vai ser o seu estilo de vida. Então, na metafísica, a gente identifica que 90% das doenças são de fundo emocional. Então, diante disso, a gente identifica que as doenças... Se tratar o fundo emocional. O fundo emocional, a gente consegue resolver esses problemas. Eu acredito piamente nisso. A gente consegue atenuar ou resolver os problemas. Por exemplo, pessoas que sentem raiva, que sentem inveja, que não conseguem controlar. Isso é prejudicial, não é? Muito, muito, muito. Tem que fazer terapia. Muito, porque isso vai acarretar problemas seríssimos no fígado. E tem terapia pra isso? Tem, tem. Tem porque... Tem floral de bar pra isso? Tem. Nós vamos começar a distribuir por aí. Tem, vai tomar lá umas oito gotinhas, oito vezes por dia, pra poder tomar uma segurada. Tem pessoas que ela não consegue lidar. Eu tenho amigos que falam, eu não consigo lidar com essa situação. E eu acho que quem guarda raiva, não consegue perdoar com facilidade, isso tudo eu acho que causa doença sim. Causa, causa sim. O corpo vai responder porque você guardou, você não digeriu aquilo. O corpo, aquela situação ficou ali e vai continuar... É melhor explodir. Falar o que pensa. Não interessa se vai ficar com raiva. Eu sou adepta a essa. Eu também. Eu acabo de... Eu falo que eu tenho que ir lá, depois eu vou lá e te peço desculpa, mas eu falo. Entendeu? Eu falo. Então é isso, gente. Eu quero que você se despeça, deixe uma mensagem aí pro seu público. E amei a entrevista. Quero que cada um aqui fale um pouquinho, deixando uma mensagem aí. Começa com o pelo por você. Pode falar. Vai lá fazer sua barba. Vem fazer a barba com a gente, traga os maridões, deixa eles bem estilosos e bonitões. Aí sim, esse Hudson eu gostei dele, que ele vai pra cima. E aí, Cris, deixa uma mensagem bem legal. Bom, gente, hoje em dia tá todo mundo buscando qualidade de vida, mas vamos buscar qualidade de vida de verdade. Vamos identificar suas prioridades. Vamos ser... Vamos deixar o eu falar. Não ficar abafando quem você é, porque isso vai te trazer problemas. De uma forma ou de outra, o teu corpo vai responder de uma maneira negativa. Então, assim, vamos viver a vida como se não houvesse amanhã. É isso aí. Simples assim, tá? A gente não pode ter essas amarras. A gente tem que se livrar de tudo que pesa. Tudo que não serve pra gente. A gente tem que se livrar. É isso aí. Beijo no coração de vocês e... Muito boa noite. Obrigada, gente, pela audiência. Tchau. Tchau. Tchau.